Guys, cada kill minha nesse jogo que eu vou jogar agora vai valer 5 dólares na conta de alguém aí lá no CSGONET. Ou seja, se eu matar 10 é 50, se eu matar 20 é 100, se eu matar 30 é 150. Guys, regra pra participar desse sorteio de cada kill, 5 dólares. Você tem que estar digitando no chat durante o jogo. E eu vou fazer uma alteração na regra. Não pode ser apenas uma mensagem durante a partida. Eu vou usar o bom senso junto com o chat pra saber se mereceu ou não. Tem que digitar durante a partida, comentar a partida legal mesmo. E eu, Saulão, tô livre dessa regra? Você tá livre, Cairão. Você tá livre da regra porque tu vai estar jogando. Caralho, meu nome fica... Caralho, Clã, isso aqui é muito pedindo pra dar ghost, né, velho? Além do oficial dentro do server, a minha moedola aqui fica dourada, mané. Aí, pegou o Kairos, God. Hum, aqui já acabou, viu? Aqui eu vou matar uns 40. Olha o cara aqui. Ele tá com a bandeirinha da Argentina, mas pra galera não ficar de preconceitozinho, ele meteu o nome dele. Brasileiro, porra. Tipo, sou brasileiro, porra. Se eu matar 30, ao invés de ser 150 dólares, a gente vai travar nos 200 dólares. Tipo, se eu matar os 30, já fizemos nossa meta. E não vai ser nem um dólar a mais, nem um dólar a menos. Vai ser 200 dólares de sorteio de uma só vez, mano. Bora, time! Nossa, travaram eu, mané. Aí me deixaram ir pra... Boa, Kud. Vou B. Vamos fazer 2-1-2, velho. Padrão. Vou dar a cara aqui. Tem B? Precura, Kairão. É, é, tem um rapazinho. Vai, traquei. Vum meio, vum meio. Ai, pirei tudo. Caralho, e o time? Cadê? Seguramos até que venha, sabe bem, Kairão? Que venha a tropa. Tinha em todo o mundo e ninguém morreu. B. Cortaram, 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 botaram a bolotação. Todo mundo, todo mundo. Mais dois. Mais um subindo, subindo. Pode continuar que ele tá subindo. Ei, sim. É hoje que vem os 200 dólares de sorteio, chat. Mais um, mais um. Mais dois, mais dois. Hum, tá B, tá B. Levou dois tiros de P250. Ah, não é possível. Não, não, não. Existe um mundo que o cara passou por ele, tipo, full ninja, velho. Passou por ele, pegou a C4, foi par. Não é uma chance, ele tá pegando. Run, Forest, run. Meu Deus do céu. Gorge. Tô nem fudendo. Tá dentro do bombeiro. Pode ter saído agora. Ah, vai se fuder, mané. Tá na direita aqui, velho. A esquerda do bombe, bangou. Ah, e ele defusa, velho. Ah, e ele defusa, velho. Eu falei. Três flash B. Tem mais, cara. Um lá embaixo. Tem um na rampa lá ainda. Caralho, essa molotov parece que não queima, mas queima, hein. Mano, no meio eles estão batendo? Porque eles estão indo separados, às vezes, se a gente for no meio, é melhor, velho. Tem meio. Hum, travado lá atrás. Eu tenho que ter que dar o time, meu Deus do céu. É, bate meio com o cara aí, clã. Mano, na cara era ruim de meio. Só foi em três e morreu. Tá aí embaixo, hein. Acertei ele, acertei. Acertei ele, mas não matou. Mano, alguém tem um dropzinho humilde? Mano, eu acho que eu escutei meio, velho. Eu marcando o TR, pode voltar a B, mano. Vou voltar a HQ. Boa. Tem um aqui na rampa. Na esquerda. Os dois sampas, tá? Dois sampas. Um jogou mole e o outro tá cravado. Véia, aí joga muito, mané. Outra. Sei lá. Mais um, mais um, três. Ah, passou pintor. Meio, 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 meio. Pintor, não, favela. Meu Deus do céu, só tô morrendo de lado. Boa. Até a arma desses infeliz, mané. Esse daqui morreu sem arma? Meio. Boa. Pega a casinha, cara. O foda é que cinco de TR já é muito, velho. Eu tô com medo de não perder esse game. Cinco de TR já é muito, mano. Mais um, mais um. Mais um, mais um. Meio, 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 meio. Ok, ok, meio, ok. Peguei. Boa. Bom, mas tava aqui. Bora, clã. Pistol agora é fundamental. Guys, vamos fazer o seguinte. Dois meio, três escadas da B. Bora? Eu vou meio, C4, leva pra B. Ai, meu Deus do céu. Eu levei o meu e morri. Boa. Boa. Os malucos distraíram com o Noé no meio ali. Ficou só um olhando a escada, né? Rush B esse, pá. Eu roubei todas as tuas skills, hein, grandos. Hum, distraí com um. Tem um chegando no CT. Já chegou. Bota no chão, C4, grandos. Plantou, tá good. Plantou, tá good. Ai, boa, boa, boa. Mano, eu vou puxar uma AWP, deixa eu ver o respawn. Eu vou pescar esse da B. Brasileiro, você sabe fazer a flash B? Boa. Nossa, é de 12 na amarela. Já tá perto da amarela. Amarela, último. Linda, Cairo. Bora. Peguei um B. Boa. Vamos começar a virar, mano. Vamos começar a virar que eles já viram. Vou vir pra caramba aqui no M.A. Boa. Bombe. No meio, no meio do bombe. Nossa. Que amarela também. Direita. Boa, salve. Linda, mano. Subiu, subiu. Tá na última. Boa. Mais um atrás do bombe. Mais um. Boa. Não, tá B, tá B, tá B. Tá aqui, nice. Filha da puta. Compra, compra tudo, clã. Vamos ganhar esse round. Eu vou matar o da B ali. O cara é muito fraco. Vai, rapaziada. Só jogar na sala de frente. Nice, smoke, nice, smoke. Ah, pinei tudo. Muito meado esse da favela. Muito. Ai, pinei, velho. B já não tem mais ninguém. Já deu o beck. Meu Deus do céu, pinei foi tudo. Deve estar no pintor aí. Vamos, porra. Uma kill, uma kill. Matamos. Sorry, papito. Mas eu tô muito baludo. Boa. 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 Pode dar GG, clã. Valeu, rapaziada. GG. Valeu, clã. Tô junto. Chama, chama. Agora que o pai tá com a medalha oficial na GC aqui, irmão. Dizem que ativou a medalha no perfil Esquece. Bufado, mano. Então, como prometido no começo da partida, 30 kills, 200 dólares de sorteio. Caralho, ganhei 41 pontos. Esquece, o pai tá on fire. O MVP dessa partida elegido pelo chat é Kenkla. Elegido pelo chat, o MVP foi... Saulo. Eita, God. God. E o Cairão matou 24, hein? Essa duplinha tá forte, hein, Cairão. Saulo mais Kairos, esqueça. Lembrando, tem o VAR. Tem o VAR. Quem ganhar tem que ter digitado durante a partida. É Librito. É Librito. Essa K tá top demais. O oficial no seu nome tá demais. Negueve God. Saulo, rei das armas troll. Time trollou. Boa mole. Hip45k pontos que apostei no Saulo. Saulo, se eu ganhar, pode dividir o depósito com outro inscrito. Eita! E não é meme. Saulo, se eu ganhar, pode dividir o depósito com outro inscrito. Pode fazer 2 de 100. Eu vou depositar na tua conta 100. Nós vai tentar fazer o profit. Se der merda, nós vai depositar mais 100 pra tu, que é o justo. Agora, se der bom, eu deposito na conta de outro. Vamos lá. Cupom sorte 100 euros. Vai virar 140 euros. Bora. Usando o cupom sorte, porque o cupom sorte dá 40% de bônus no depósito. E ainda participa, é claro, do sorteio das duas Alpes Medusa mais 5 facas neste mês de março, que é o sorteio mensal. Vamos começar abrindo as caixas grátis dele? Mas pode abrir até a Legendary Eagle aqui pra ele. Bora lá. Começar abrindo a pratinha. Um, três. O sorte nessas caixinhas é isso, Aulão. É, melhor eu não fazer isso não, velho. Vai que eu gasto a sorte nas caixinhas do caceta, velho. Mano, tentar pegar uma faca pra ele na casa aqui dos 150 euros, eu acho que tá show de bola. Primeiro tiro deu ruim. Beitou. Começou devagar. Terceiro. Ai, beita mais, ô fiada. Mano, em tese agora era pra eu chapuletar, velho. Três ruim, um bom. Tá exatamente na sequência do três ruim, um bom, velho. Deixa eu ver. Se for três ruim, a gente vai alto. Um, dois, três. Três ruim, velho. 23.7, eu confio. Por favor, deuses do Céssico, né? Ai, não. Um, dois, três. 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 Vamos, caralho! É isso, mano! É isso, velho! Olha o provérbio, ele perde. 2% já tinha pego, mano. Eu estava querendo uma Nômade. Ele falou que tá querendo uma Nômade. Vamos ver se tem alguma Nômade aqui? É Nômade não tem. Nômade não tem, velho. Nômade não tem. A Nômade mais barata que tá tendo é 151. Ah, pera lá. Ainda tem umas skins aqui das caixas grátis, né? Um, dois, três, quatro. Até aqui a gente pode abrir, mano. Caralho, caralho. É tudo Provebly Fair Alto. Esses que gritam Oh My God é Provebly Fair... Nossa, veio tudo Provebly Fair Alto, velho. Tente, tipo, ver os Provebly Fair tudo dessas caixas grátis, mano. Não é gasto uns Provebly Fair sinistro, tá? Papo 10. Essa Ursus Blue Steel é legal demais. Gutlore, legal demais. Survival Stained, legal demais. A Ursus, show. Belíssima decisão, meu querido. Olha o float dela. 0.6600. E o patron dela, 635. É 6, 6, 6... Quê? Quanto que ela valeu essa questão, velho? Ah, testado em campo tá na casa dos mil reais. 166 euros. A gente depositou 100 euros na conta dele. Profite de 66 euros. Profite limpo de 66 euros. Usando, é claro, o maior, o melhor cupom sorte. Olha só a faquinha dele aqui dentro dela com o ego. Ai, que profite lindo, velho. Parabéns, Fabinho. Parabéns. Esse gol pro Turetico, bom sorte. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri